Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando aí da luta do Gyo Tomioka vs Sanemi É isso mesmo, existiu essa luta no mangá de Kymetsu no Yaiba, nem todas as pessoas sabem disso Então será um vídeo muito atrativo falando aí dessa luta Nos comentários vocês deixam aí quem ganharia essa luta, claro, mesmo aí antes de ter visto o vídeo Beleza? Então bora começar Galera, essa luta de Gyo Tomioka vs Sanemi aconteceu no capítulo 136 do mangá de Kymetsu no Yaiba Com o arco treinamento Hashira A corporação de caçadores de demônios se prepara para sua batalha decisiva contra Muzan e os 12 Kizuki restantes Portanto, uma sessão de treinamento de Hashira foi agendada para aprimorar as habilidades de esgrimas do Hashira E o mais importante, na esperança de permitir que o máximo de espadachim quanto possível adquirisse a marca do caçador de demônios E a primeira sessão foi para o Hashira da água, Gyo Tomioka e Sanemi E espadas de madeiras foram usadas em vez das normais para evitar incidentes desnecessários A batalha começa Sanemi imediatamente usa a respiração do vento Primeira forma, cortador de redemoinho de pó, em Gyo Que ele bloqueia com sua espada de madeira Danan ficando gravemente Tanjiro não pode acreditar no que via ao presenciar a real velocidade do Hashira Apesar de ser capaz de ler seus movimentos Sanemi grita com Gyo e pergunta o que aconteceu com a sua esgrima Querendo que ele acredite que não é diferente de outro Hashira Gyo portanto usa a respiração da água Quarta forma, maré impactante Para atacar contra Sanemi Sanemi se esquiva do ataque e grita que é lento demais Os dois Hashiras carregam seu respectivo estilo de respiração Com Sanemi usando a respiração do vento Quinta forma, vento da montanha fria E Gyo usando a sua respiração da água Sétima forma, impulso ataque curvo perfurador de ondas Depois de trocar golpes com as suas técnicas de respiração As espadas de madeira de ambos os Hashiras quebraram Então galera, assim a luta dos dois terminou Teoricamente aí no mangá ele mostrou que seria um empate Mas na minha opinião, não por gostar bastante aí desse personagem Mas na minha humilde opinião, quem venceu aí foi Sanemi Pelos seus ataques, pelo seu impulso e também por desviar aí De várias respirações de Gyo Tomiok E Gyo por sua vez só aguentou resistivamente aí Os ataques de Sanemi Beleza? Mas assim galera, nos comentários Deixa aí seu comentário Quem você acha que venceria se fosse uma luta aí As veras, sabe? Aquela luta as veras valendo uma Coca-Cola Então, comenta aí qual dos dois venceria E também galera, eu quero que vocês comentem quais as próximas lutas aí do mangá de Kimetsu no Yaiba Que vocês querem que eu traga aqui pra vocês Vocês falam, ah Buck, traga essa luta aqui Eu vou lá e vou trazer pra todos vocês Beleza? Então galera, o vídeo foi basicamente isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu não vou deixar meta de likes, de comentários, de visualização Não, o que foi aí de vocês será muito, muito, muito bem-vindo O que o Buck merece aí só depende de vocês E galera, eu vou mandar um salve especial aqui Para o irmão do Miguel O nome dele é Igor Um salve pra você e um abraço Igor Que ele pediu no meu último vídeo pra estar mandando um salve especial pra ele Beleza? Tem horas que eu consigo responder vocês galera Tem horas que eu não consigo responder Eu peço até desculpa Pelo fato de eu estudar Pelo fato de eu trabalhar E também ser o Youtuber Fazer vídeo aqui pra vocês é muito, muito corrido Quem sabe eu possa depender só do Youtube Mas isso depende de vocês vendo todos os meus vídeos Deixando like, compartilhando, comentando Enfim, é basicamente isso galera Beleza? Então eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau